Bom pessoal, aproveitando aqui a outra filmagem Esse aqui é um carrinho pantaneiro Que é o melhor que eu encontrei até hoje Porque carrinho mesmo não é pra ficar em cima do caiaque Carrinho você é pra transportar com segurança até a praia, até alguma coisa Depois bota ele no carro, bota ele em algum outro lugar E se você quer transportar na areia, um carrinho simples, a roda agarra E esse aqui cabe qualquer caiaque, por quê? Porque ele tem ajustes aqui, ele tem os ajustes de tamanho Ele varia, se eu não me engano, de 15 centímetros até 50 centímetros de largura Ele tem esses apoios aqui, que ele vai entrando certinho no buraco E evitando que isso aqui danifique o dreno Porque o teu caiaque pode afundar com isso Se o seu dreno quebrar por dentro, você não vai ver E teu caiaque pode afundar E tem um descanso ali, pra ficar em pézinho o caiaque Ou não cair, né? O carrinho poder ficar em pé Aqui, ó, é o pantaneiro Essa roda de borracha Câmara de ar e tudo A poliuretana, essa parte aqui Tem, você não vê, tem 35 centímetros de roda É um carrinho robusto Eu tenho outro simplesinho Que quando eu boto na areia da praia Uma tola, fica puxando Esse aqui não Esse aqui não fica dando muito impacto Porque essa roda amortece Então, um carrinho excelente aí Pra quem tem vontade Tem interesse Ficou certinho Tanto no meu AS350 AS Cruz 350 Quanto lá no AS400 híbrido Ficou perfeito O AS400 híbrido realmente precisa Esse aqui é legal Que eu já fiz Você bota o caiaque de lado Pode encaixar ele de lado No caiaque E depois só puxa o caiaque Ele vira certinho aqui em cima Ou encaixa da forma convencional mesmo Mas funcionou Que eu já fiz Que eu já fiz Tem, tem